Olá, vamos a nossa meditação de hoje no livro de provérbios. Em provérbios capítulo 3 versículo 35 nós vamos ler sobre a honra para os sábios. Esse é o título da nossa meditação hoje, honra para os sábios. Está escrito assim, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si ignomínia. Vamos ler de novo, os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Que lindo, a palavra de Deus ela é muito real, ela é muito clara. O senhor está dizendo que os sábios vão herdar honra. Quem é sábio? Sábio é o PHD em matemática, em física, em química? Não. Estes são cientistas, estes são intelectuais, mas sábio de acordo com as escrituras, sábio de acordo com a vida é aquele que conhece a Deus, que ama a Deus, que serve a Deus. É aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus criador, o Deus salvador, Yeshua, Jesus, o Senhor, Deus trino, o Deus da Bíblia como seu Deus. E obedece a sua palavra, e ama a sua palavra, e segue a sua vontade. Este é sábio. Os sábios herdarão honra. Às vezes, nós podemos olhar para a vida de Paulo, dos apóstolos, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Levi, Simão, Zelote. Olhamos os apóstolos, foram martirizados, foram mortos, foram rejeitados pelo mundo. Isto é honra? É honra? Um apóstolo Paulo ser decapitado? Sim, é honra. São pessoas que deram as suas vidas por Cristo. E terão uma honra, e terão um galardão, uma recompensa que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam, para aqueles que dão a sua vida por ele. Serão honrados, honrados. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Não vos conheço, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que foram sábios. E Daniel, no seu último capítulo do seu livro, da profecia de Daniel, ele diz, os sábios, aqueles que muitos conduzirem à justiça, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Serão como as estrelas, brilharão sempre e eternamente. Sempre e eternamente. Sábios. Os que forem sábios. Sábio é quem ganha almas. Sábio é quem prega o evangelho. Sábio é quem vive a palavra de Deus. Herdarão honra. Mas os tolos. Não creio em Deus. Não acredito. Não quero. Quero seguir meu caminho. Tudo é relativo. Esses receberão, tomam sobre si, ignomínia, ou seja, vergonha. Onde você quer estar? Com os sábios? Ou com os tolos? Ou com aqueles que rejeitam o Senhor, mesmo tendo um título de PHD em alguma consciência que na Terra. Não reconheceram a grandeza do Criador. Sofrerão a vergonha diante dele e na sua própria vida. Vamos ser sábios? Que Deus te abençoe. Leia a palavra de Deus, viva e pratique essa palavra e seja honrado pelo Senhor. Deus te abençoe.